Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 original, vou te dizer uma parceria, hein, irmão? Que isso, irmão? É, seu original, ou seu forneria, qual é o nome dele? Não, é o seu forneria, o doutor forneria. Doutor forneria. Exatamente, doutor forneria, dando uma moral, monstra pro Thiago. Monstra, irmão. Um abraço pra galera da forneria original, você já tá ligado, né? Todas as charlas, a gente recebe aqui a nossa pizza e mais, pra você conseguir aquele desconto maneiro, o cupom charla10, já tá aqui na descrição, não é isso? Exatamente. Cupom charla10, pra você receber aquela pizza maneira, eu sempre digo, a minha preferida é de Catu Peroni, mas eu já estou sendo convencido de outros sabores, cara. Exatamente, e hoje, Cantarelli, a gente vai receber a de Catu Peroni, sempre, né, porque senão você vai dar apetite. Tradição, tradição. Exato. E também vai ter a levíssima. Levíssima? Você já comeu hoje, já ofereceram pra gente lá. Ah, pode crer, é verdade. Apresentaram pra gente. O diálogo tá tão em alta que tivemos uma degustação privê com o doutor forneria e nos apresentou essa novidade, essa levíssima, que não é presunto, é lombo canadense ali, alho poró, então tá chegando aí também. A de abobrinha eu deixei reservada. E também tem uma doce, cara, que eles apresentam, lembra aquela? É verdade. Não, hoje não, eu segurei, eu segurei. Tô fazendo uma dietinha, né? É, tá, perceptível. Perceptível, né? Seu merda. Tem uma chocolate branco com farofa de bacon. Bom demais. Não é larica não, é verdade. A galera, você fala assim, galera, que isso? Mas é bom. Mas é bom, não é? É bom, é bom, é bom. É isso aí. Forneria Original, parceiro do Charla Podcast, o primeiro parceiro. Tem QR Code aí, ó. Tem QR Code voando por aqui. Exato. Seguinte, cara, e também o nosso cupom Charla10 aqui na descrição, beleza? Outra parada, queria mandar um abraço pra galera da 247bebidas.com. Aliás, antes, baixe o aplicativo da Forneria Original, né, cara? Baixe o aplicativo aí e também entre no site forneriaoriginal.com, beleza? forneriaoriginal.com. Baixou o aplicativo, coloca lá o cupom Charla10, que você leva a melhor pizza que você tem disponível aí no mercado, beleza? Forneria Original, tamo junto, doutor Forneria! É nóis, é nóis. Seguinte, ó, agora sim. 247bebidas.com. Temos lá também o código, meu parceiro, aí, ó. Código Charla247. Exatamente. É isso aí, você pode pedir pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp na tela. 999934247. Pode entrar no site também, 247bebidas.com. Ou baixar o aplicativo, aquele delivery especial e chega carregado, né, pelo menos o nosso, chegou, né, irmão? Tá fortalecendo aqui o Charla Podcast. Um abraço pra galera do 247, irmão. Estão aqui, ó. É, isso aí. Valeu. Grande abraço. Vamos pra Charla, porque eu tô fechado com fusão e hoje é fusão em peso aqui, meu parceiro. Pô, a nata do Fluminense, né? É isso aí. Gabriel do Amaral e Fio do... Em peso, beleza, literalmente. Também, também, bem peso. Vocês sabem que algum espírito de porco foi lá embaixo e comentou bem assim, o vídeo começa em 3,17. E comentou lá pra... Então, vamos fazer agora. Eu queria agradecer o 247, bebidas, então, o cara que fez isso. E a forneria também. Boa. Porque são os principais caras que trouxeram a gente aqui, né? 247, vai, vai. Falar com a gente é o cacete. Isso, vai. Isso me pega muito. Sentei bem aqui do lado. Show de bola. Eu já tava falando com vocês aqui fora do ar, irmão. Dá pra sonhar, não dá, não? Libertadores, Flusão. O que vocês tão achando aí? Manda aí. Cara, eu acho que dá. Acho que a Libertadores Fluminense começou muito bem as oitavas. Tá tudo encaminhado. Se não tiver um desastre, a gente passa pras quartas. É o gol do Egídio, irmão. É, é, é. Nunca critiquei, né? Não, eu nunca. E as quartas a gente pegou o Vélez ou o Barcelonico. Acho que dá pra passar também. Então, aí, a partida sempre são três jogos pro título. Então, eu acho que dá. A Libertadores é engraçado isso, né? A gente, enfim, acabou o Carioca já. Tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O mais fácil, não na competição como um todo, a Libertadores, ela se transforma pra ser difícil. Mas de nível técnico, é a Libertadores. Porque você pega pra olhar a Copa do Brasil, quem são os grandes adversários na Copa do Brasil. São os times que também estão na Libertadores. Se bem que caiu o Palmeiras, né? Ah, a Copa do Brasil pode sonar mais fácil porque ainda tem sorteio, né? Então, vai depender do que vai acontecendo. Na Libertadores já tem o caminho. Você já tem o caminho, é. Mas eu digo assim, se você pegar o bolo de times ali, tem 16 times em cada um no momento. A Copa do Brasil tem um desnível muito grande. Tem Criciúma, ABC, Juazeirense. Ainda mais essa com muita zebra, né? Isso. O que a gente rodou. E com o negócio de não entrar já nas oitavas, enfim, mas... Aí você pega na Libertadores, você tem também um Cerro Portem que é um nível muito baixo. A gente tá com a bolinha. Tinha três câmeras. Ah, já passei um do seu. Tinha três câmeras aqui. Isso é maravilhoso. O cara do podcast tá no Paraguai. Maravilhoso isso. Cerros Unidos. Eles nem estão com raiva da gente. Nem não. Tão fazendo um corte na... La Índia, ele é Fluminense. Eu tenho, eu tenho, eu tenho o VDM. É um departamento de vai-da-merda, né? Ativado na minha cabeça pra eu não fazer esse tipo de coisa. Desativou alguns segundos e saiu essa aí, né? Mas é, cara, porque o Fluminense tá atuando muito bem fora de casa também na Libertadores. Acho que é isso que dá confiança, né? Três vitórias e empates. Três vitórias e empates. Uma delas contra o River, outra na Casa do Cerro. Não são vitórias fáceis, né? E aí a outra com o Santa Fete um a menos, que foi o Egídio que foi expulso. Aí o modo Egídio também é ativado. Mas foi um jogo... Mas é o que ele dá assistência. Falou bem. No jogo de Santa Fé que o Fluminense venceu, né? Esse jogo que o Fluminense venceu fora de casa. Mas naquele modo do Roger na primeira fase da Libertadores que era dar a bola pro adversário por 30% de pós-ibola. É, a menor média da Libertadores da primeira fase toda. Até daquele time Melgar, Melgar, um venezuelano. Um time muito fraco. O Fluminense tava aqui abaixo. Mas era uma postura do Roger. A virada foi naquela necessidade de ganhar do River e o Fluminense soltou mais o time. Eu não sei se vocês concordam. Eu tenho essa crítica do Roger de soltar mais o Fluminense. o Fluminense tem potencial. Quando você enfrenta o Flamengo, eu entendo. Eu entendi ele. O Flamengo já tá... O Flamengo completo, né? Agora já quebrou Gerson, Diego, machucado. Aquele Flamengo que controla a bola. Vamos desapegar do Gerson que não é mais jogador. Do Flamengo também. É o Flamengo. Porque eu tenho os caras desfalcando. Não, temos o desfalque do Gerson. Hoje fica assim. Não, não, não. Já foi embora. Eu queria dizer que o Thiago Neves também, o Conca não tá jogando. Esse desfalque não acabou. O Gerson não é jogador mais. Só que aquele time com esses caras controlavam muito a bola. Não tinha como. Então você deixou a bola com eles e jogaram o erro. Mas o Fluminense tava fazendo isso com todo mundo. É, eu acho que assim. Aí tem um outro lado também. O jogo contra o Júnior, que é a única derrota do Fluminense na Libertadores. Foi no Maracanã. Eu tô falando isso. E a única derrota. Foi. A gravação é até o jogo. É. Que dia. Você quer o jogo. Você quer o jogo. Você quer o jogo. Você quer o jogo. Depois do Fluminense. Depende do Fluminense. Depende do Fluminense. Depende do Fluminense. Esse galera vai fazer um corte aqui. O Fluminense tá classificado na Libertadores. Já firmei aqui. Obrigado, Guilherme. Tô fechado com a tapa do Fluminense. Ó. Benito se deu mal com isso. Não é. Só lembra disso. Outro gigante da narração. Eles dizem. Eu acredito. Esse carinho que eu tô assistindo tá contigo na narração acabou de quebrar agora, irmão. Exatamente. Que quebrou agora. Isso é o ma... Meu irmão, esse negócio de falar assim, ó. Passou. Isso é o mazico. Nossa Senhora. É que eu tô confiante, cara. Pô. Tô confiante. É. Não, assim, vamos ser sinceras. O Fluminense tem me dado confiança. O Fluminense tá referido com o jogador na rede social tá ficando julgado. Ah, bota ali o Nenê. Que isso? O vovô tá on. Calma, cantarelo. Mas o jogo do Júnior foi um jogo que o Fluminense se... Ah, não. Solta o time. Até brinquei. Na análise depois do jogo até brinquei. Abri falando aquela... O tweet do André Rizek. Não, que isso, Roger. Joga como Fluminense. Joga como time grande. Se mandou o Júnior. Tinha um contra-ataque e detonou o Fluminense. Teve um lance nesse jogo. Foi um lance do Casares. Uma bola. Não foi nesse jogo? Ele deu uma invertida pro Caes. No começo do jogo. No começo do jogo. Aí, ó, o Fluminense. Porque eu também lá na Tupi, quando o Casares chegou, eu falava isso. Eu falava... O Casares, a princípio, para você ter elenco, um camisa 10, assim, pra revezar com o Nenê. Mas eu falava lá isso, uma coisa. O Casares, assim como o Roger, tinha que tentar mudar a chavinha da carreira. O Roger de chegar com o Gás e geralmente no segundo semestre cair e ser demitido. Carreira do Grêmio, Galo, Palmeiras, ele vem no Bahia. E o Casares, eu ficava brincando, é até ele... O problema é ele jogar bem, se tornar titular e aí vem convocação pra seleção do Equador. Que aí ele não volta. Não volta porque ele recebe alguns deliveries. Abraça o 247 agora, nesse momento. É complicado. Eu sempre falo assim, tem alguma coisa no Equador que o Casares não consegue pegar o voo na data. E aí depois sempre foi assinado com o Rio. É, e aconteceu isso no começo. Mas ele teve uma semana na seleção dessa vez, né? Não foi pra Copa América. Ele não foi pra Copa América. Ele foi pra quem já mostrou dos antes. Mas ficou uma semana, teve o Fluminense, ah, não, deu uma semana de folga e tal pra ele lá. E realmente... Tem um jogador que tem qualidade, mas acabou não se tornando um cara útil, né? No canal eu faço um raio-x, né? Quando o jogador chega, eu vou buscar o jornalista e tal que viu o jogador. E o de Casares foi o que me impressionou. Pra mim o Fluminense estava quando era assim, um bom jogador que pode ser um problema. Todos os comentaram ali do Atlético Mineiro, do Corinthians e falaram, olha só, tem Cacif pra ser o melhor meio campeonista do Brasil. A bola dele é pra ser o 10 da seleção do Brasileirão. Foi o Del Valle que ele apareceu, não foi? Não, o Del Valle é o Sornossa. O Sornossa. O Cacifre apareceu. Casares chega, acho que no Brasil pro Atlético mesmo, né? Não, mas ele apareceu num time lá de fora, numa alimentadora de 10 sul-americana, eu não lembro agora. O Casares, é... Ele joga no River e aí é o outro time que ele se destaca. Eu não lembro agora, muito talento também. É, é um time que ele se destaca. saber do fio, assim, por que que a galera tricolor ainda fica com o pé atrás, assim? Porque a gente observa, por exemplo, ah, o Flamengo ganhou recentemente a Libertadores, coisa e tal, ah, vamos, vamos ganhar de novo e tal. E a galera do tricolor ainda, a galera do Flusão ainda fica meio, ah, não, vamos esperar, coisa e tal. Eu acho que são nove anos sem título, né? Eu acho que isso deixa muito o pé atrás. E aí, se você pegar a parte da internet que é a que mais faz barulho, ainda mais hoje sem arquibancada, a parte política do Fluminense é muito chata, eu acho, assim, a torcida compra muito essa briga política ali na internet. Então, assim, quem não tá satisfeito com a gestão, reclama, quem tá satisfeito vai apoiar o tempo todo. Fica uma briga muito, muito fora do futebol. A gente joga muito, jogou muito, mas o Serra é fraco, o cara que não gosta, qualquer um ganharia do Serra, poderia ter ganho mais. Não, então jogou muito porque dessa vez fez o que eu tava falando que tinha que fazer sempre e tal. Essa patrulha da internet, assim, lógico que é um boom que é inevitável e que ajuda todos nós, né? É, é. Não dá pra ser hipótica. Esse engajamento, essa... Mas é uma parada que no futebol especificamente a gente percebe é uma loucura, né? De mudanças e de inconstâncias. Vocês trabalham aí com os outros times, eu vou jogar pra tirar essa dúvida. O Mário fala no nosso coletivo que o Roger falou pra ele que é a vez que ele mais tá sofrendo com torcida. E aí eu fui falar pro Gabriel, não, mas e todo torcedor deve pensar isso? O Gabriel falou, não, cara, eu acho que a nossa torcida realmente é muito chata. É. E eu sou... Não é nem eu, assim, toda torcida é muito chata, isso é fato. Mas até se tem exemplos de outros clubes, eu falo, cara, é um ambiente complicado? É. Só que a impressão do Fluminense hoje é muito disso, assim, de que... E aí, eu até sofro mais isso do que o Fio porque o Fio trabalha na Flut TV. Então, tipo assim, na teoria, se eu não conheço ele, eu olho, o Fio tem um lado na história. Mas eu até sofro mais nesse ponto porque eu não. Eu tô sentado num dia com um cara que... ou que fala que não seja sócio porque ser sócio tá dando dinheiro pra Angione, pra não sei quem, fazer contratação obscura. Não seja sócio, é muito pesado, mostra muito esse lado da sua presença. E do outro dia, eu também tô sentado com a pessoa que fala bem assim, criticar faz mal pro clube. E aí, você só joga contra e tal. E que não é, pô, aí você faz um... Olha a contratação, o Fluminense contratou um zagueiro do Náutico, Rafael Ribeiro. Sim. Assim, aí... Tem 25, 26 anos, tinha 25 anos em novembro quando o Fluminense acerta ali a contratação. Aí eu vou fazer um vídeo sobre ele. Aí chamei um repórter que cobre o Náutico, é torcedor do Náutico, ele falou, olha só, foi revelado ali bem e tal, mas depois disso, ele foi reserva na Série C. Foi reserva na Série C. Aí ele passa um tempo, é anunciado no Fluminense, joga um jogo, falha, um jogo de estreia de Carioca e tal, ele falha pra caramba. Aí, foi perguntar pro Mário, qual foi a avaliação pra ter o negócio? Ele fala, não, o Rafael Ribeiro foi contratado pro Sub-23. Aí vem duas coisas, primeiro, contratado pro Sub-23 não é explicação, não é explicação, tipo assim, você contratou um jogador, quais as valências, quais as coisas que esse jogador tem pra entregar? É técnica, era a primeira, eu acho. E outra, o jogador tem 26 anos, devolveram agora pro Náutico. Aí assim, pô, você vai criticar um negócio desse que você está jogando contra? É. Você não tá, então eu tenho essa racionalidade de ficar ali no meio, aí o que você, normalmente você entende? Tem um lado que bate no outro lado, tem esse lado que bate nesse lado, quem tá no meio tá salvo, né? Não, quem tá no meio apanhando os dois lados. Mas eu até consigo andar em todos os lados, mas tranquilamente, mas isso é bizarro, assim, por isso que eu tô dando uma abandonada de Twitter, porque Twitter é muito isso. Você tem que em cento e, agora são duzentos e oitenta, você tem que fazer uma introdução do assunto, você tem que botar links, você tem que dizer toda a sua opinião em um tweet só. Pô, não cabe, vai ficar descontextualizado. Aí eu falei, cara, Twitter não rende um real pra mim. Ele que me convenceu a usar o Twitter faz uns seis meses. Eu falava, entra, entra, esse mundo maravilhoso aqui. Entra aí, porque o mundo lindo. As pessoas são tolerantes. É que ele tem a capacidade que eu demoro a ter, que é bem assim, provoco. E saio, eu entro o Bêbado, faço o seu caractere, e saio, deixa a porrada comer. Segue o fio, segue o fio aí. Eu nem leio nada. E saio, eu não tenho. A gente falou aqui do Casares, o Michael deu a ajuda aqui, Banfield. Banfield. Tinha jogado antes no Del Valle também, mas no Banfield ele foi pro Galo, ele apareceu no Banfield. A gente vai falar sobre o Raiz, vai falar sobre o que jogada, vai falar também sobre a TV, a Flu TV também, que é importante também a gente falar sobre isso. Ó, tem polêmica aqui. Eu vi uma polêmica aqui em um dos cortes. É, é, é. Eu queria fazer um abraço pro Heber, isso aí. Eu só não vou criticar porque eu não assisto essa porra de Fla TV. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Pô, polemizou à toa. Já gerou pra caralho. Falou que tinha que, sei lá, falou que nada a ver. Fala o nome do adversário. Não, é preocupado com quem? Com quem tava só ouvindo e tal. O cara que é certo. Na Flu TV tem Libra lá e na Flá TV não tem. Não tá preocupado então também com os surdos do Flamengo. Ah, Emerson, segura isso aí. Tem o boneco lá fazendo Libra? Tem, tem o boneco, tem os caras lá fazendo Libra. Eu já acompanhei. Até porque na Tupi... Eu também não acompanho a Flá TV não, fica tranquilo. Não, mas eu tenho que acompanhar. Não tenho vontade nenhuma. Eu tenho que ver porque lá na Tupi... Então já morreu. O assunto é Flá TV, na verdade. Exatamente. Os convidados entram no assunto e a gente só segue. Pra quem não entendeu ainda, a gente teve o Emerson Show. Emerson Show. Emerson Show. Eu nem conheço o Emerson. Só tô na onda do podcast. Só tô na onda aqui. Mas já tem um corte aí. Antes disso, antes disso, já porque falamos o Emerson, agradecer o convite que eu fui lá na Flá TV a participar no Fla-Flub. Será que eu dei sorte pro Fluminense? Isso, convide sempre. Como assim, sempre. Eu vou dizer sempre. Eu não comentei o jogo. Eu comentei o pré-jogo. Então, assim... Ah, eu sou nessa aí na Flá TV também. Dois Fla-Flub. Gol de arco e Gol de André também. Então a gente combina. É porque chamar o TV me convida pra Flá TV que de repente eu inverto esse negócio aí. Não, não, não. Mas segue logo. Não, como é que é? Eu já tenho agora rivalidade aí por causa do charla podcast que eu tinha. Flá TV e Flá TV. Mas eu queria que você falasse sobre a Flá TV, assim, como é que tá sendo essa experiência. É uma TV de clube, é algo diferente, assim. Muito diferente. Que ganhou uma proporção no Brasil enorme, né? Eu acho que o boom é a final do Carioca ali de 2020, né? Porque o Fluminense já fazia transmissão em áudio em 2019. Só que era... Eu acho que tem um projeto até anterior lá atrás, não tem? Um projeto anterior. Mas em 2019 já tinha transmissão, né? Em 2019 fazia transmissão com aquela câmera pra torcida e câmera pros narradores. Só faz ali da reta final do Brasileirão. Só que aí para porque Carioca não valia a pena, né? Sim. E aí volta na final, quando cai no colo do Fluminense o negócio de... Ou você transmite ou você vende. Isso. É a questão dos direitos, né? Isso. A da final lá do Flá TV. 2020, né? Em julho de 2020. E aí vem aquilo pra organizar em uma semana. Foi. E isso foi uma das paradas até que quando eu vi a questão ali da galera... Eu fui ver, vi o corte lá do Emerson e tal, e vi os comentários. E um monte de gente que tava lá falando nos comentários... Acho que tem dois caminhos, né? Até o Phil pode falar melhor que ele tá lá. Mas um era... A galera só viu aquele Flá Flú. Tipo, só viu aquela transmissão. Uhum. E que era... Repetindo, o Anderson, o Anderson Cardoso, que foi transamérica e tal, ele é muito narrador de rádio. E ali tava sendo com imagem. Sim. Então é uma mudança. A transmissão, eu lembro, porque o Phil foi convidado pra estar na transmissão um dia antes. Porque a gente ainda tava nessa. Eles vão convidar o influenciador. Será que é eu ou você? E tal, como é que vai ser? Convidaram ele um dia antes. Porque aquilo lá foi organizado de segunda pra quarta. Sim. Bizarro. Você tem um... Foi uma correria do Vasco. Também teve uma transmissão nessa. Foi uma correria. Você contratar a produtora que vai gerar o caminhão pra gerar a imagem... Imagino. Ah, é. Mas é uma experiência, assim, diferente. Porque é um desafio, né? É um desafio, né? Cara, é... Assim, teve a polêmica ali do primeiro jogo de não falar o nome dos jogadores. Se não me encerra, dos bastidores ali, até onde... Não teve nenhuma orientação disso. Foi do Anderson. Mas a impressão que eu tenho, eu nunca nem... A gente conversou quando sobre isso. Foi pensado. Eu acho que não foi pensado, sabia? Eu acho que foi natural no primeiro tempo. No intervalo, vem a informação. Cara, estão reclamando. Porque foi uma audiência... É um recorde de audiência. Live no YouTube. Facebook, acho que a final da Champions passa. E, assim, rolou muito essa reclamação. E aí, no segundo tempo, eu acho que ele mantém. Aí é uma postura dele de manter. Mas eu acho que saiu muito natural. Até porque se você olhar, porque eu tive esse cuidado depois, ele fala os nomes nos primeiros 15 minutos. Ele fala. Ele não fala tanto. Tem um ou outro que ele troca. Mas ele fala. Não é que ele não fala. É porque virou quem tá ouvindo, quem ouve essa polêmica, parece que ele não narrou o nome. Ele fala. Tocou a bola aí, o camisa 8. E a Flá TV escolheu. A Flá TV escolheu um caminho. Porque você tem dois camisas. A Flá TV mesmo, eu já consumi. Até porque na época do Evaldo, que tá na época do Clube hoje... Pode cancelar o Gabriel. Não, na época que a gente tava querendo entrevistar. Entrevistar que eu tava falando de canal de clube. Evaldo, que lindo. Estamos esperando você aqui. O Evaldo, pra mim, é o narrador que eu mais gosto. Desde época lá atrás, 2008. Enfim. E o Evaldo não é flamenguista. E ele narrava na Flá TV. A Flá TV escolheu um caminho. Será que não? Enfim. Pelo que eu tô conversando, ele não é, não. Ele já falou umas vezes no ar, que era outra coisa. Mas jogou daqui do Flamengo. A Flá TV, a gente vai fazer aqui uma transmissão. Eu nem uso o termo profissional. Porque o que eu faço é profissional. E eu tô aqui de caminho do Fluminense. O mais próximo do... É, é, é. Talvez uma transmissão mais limpa. Olha só, a gente vai fazer uma transmissão mais padrão aqui. O flamenguista vai vir ouvir, mas sim um outro torcedor de clube. O Fluminense, e sem ser muito pensado. Isso não tem muito pensado, né? Foi muito rápido, gente. Não, e até hoje, tomou uma linha, tomou uma linha de assim, a gente tá fazendo a transmissão aqui, isso aqui é um ambiente do Fluminense. Não, não tem, não tem. Mas eu tô falando que... Cara, olha só um exemplo do primeiro jogo. Que é algo novo. Você não tem uma... É, você não tem muito rápido. Não, mas assim, eu vou te dar uma prova. No primeiro favor tem um lance de pênalti. Que é um lance de discutir o pênalti a favor do Fluminense. e tanto... O Fluminense, eu fiquei na dúvida agora. Mas assim, o comentarista, o narrador falou que não foi pênalti. Eu sei porque eu tava ali na hora como torcedor e eu queria invadir a transmissão. Eu falei, não, como assim? O Marcelinho e o Anderson vão dar que foi pênalti aqui na Fluminense. Porque era duvidoso o lance. Então assim, se tivesse orientação, um dos dois ia falar que foi pênalti. E não teve essa orientação. Ao contrário, o Marcelinho era um cara muito tranquilo, muito seguro. Abraço pro Marcelinho, trabalhei com ele lá no lance. De boa, a gente vai pra caralho. O Marcelinho é um cara que mais encontro na vida. De passar por vida. Encontrava muito com o Marcelinho na Casa Rosada. É, na Rua Lígia. Casa Rosa. Direto. Direto, parceiro. Tanto que na segunda transmissão, aí tem a orientação ao contrário. Cara, é um público grande, tá todo mundo vendo, vamos fazer uma coisa como se fosse... Eu lembro das palavras. Como se fosse Globo transmitir no Jogo do Brasil. assim, não é pra você perder a linha, mas tem um lá e tal. Como é que a orientação foi assim? Hoje, porque foi muito rápido se estruturar hoje, o Flá TV faz a transmissão dela, cresceu, vem crescendo. Vasco vem crescendo, o Botafogo tá um pouco atrás, mas parece que vai ter investimento também no Botafogo. Mas ali hoje vocês têm um cara pra dirigir isso, porque eu fui lá na Flá TV e tá com a estrutura assim, de TV mesmo. Um maluco lá dirigindo, ó, calma, segura, não vai por aí, vamos lá. Cara, tem uma equipe muito grande a Flá TV hoje, aumentou muito a estrutura, tem um boteco ali que faz antes, com o Araújo, o Tony e os convidados. Mas assim, sendo bem sincero, eu nunca tive nenhuma orientação de que não pode fazer o que pode fazer. Livre. Porque se tivesse também, já tava fora. Se tivesse já fez. Eu vou orientar muito, deixar sol. Cara, me deixam muito à vontade. Foi no Flá Flá, agora que eu jogo copo alto, tem um que eu levanto e chuto a cadeira. Então assim, eu tenho muita liberdade lá. Nunca teve nenhuma orientação. Cara, não pode, mas eu tenho bom senso que eu tô na TV do clube. Eu não posso virar, eu não gosto do nenê, eu falo, cara, o nenê é horroroso. Eu não posso querer um produto do clube. Então assim, eu tenho esse bom senso. Mas eu faço crítica também na transmissão. Mas como o meu jeito... Eu acho que o clássico da crítica ali é o 5x0 pro Corinthians e tinha tido um jogo, acho que do... Sub-23. Sub-23, que ia ser no dia seguinte, dois jogadores foram relacionados pro Sub-23 e não pro profissional. E aí, tem reclamação disso na transmissão. Só que é aquele negócio, é a mesma coisa que eu falei do comentário lá do cara que viu uma transmissão. O cara ouviu ele falar, quem tá na Flutv só vai... O negócio não é a crítica, é o como se faz. Eu posso no meu canal virar e falar bem assim, pô, a gente ferrou o jogo, fez merda, foi expulso, foi mais perdido. Qual foi a análise, né? Que foi a minha análise no jogo, inclusive na final do Carioca que a gente dá o carrinho. E eu poderia fazer na Rádio Tupi. Exato. Que não é de torcida, mas é assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. De repente eu não vou falar assim, esse cara... Sim, você tem o limite do... 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 falar do cara e da atuação dele. Mas na Flutv, se eu tô falando isso, eu sou o Fluminense, eu ficaria puto se falasse assim na Flutv. Eu sou o Fluminense e estou falando mal do meu produto, porque a gente é um produto que tá na minha mão com valor. Mas dá pra falar que ele falhou no lance de outra forma. Exato. Sim, dá pra falar. Dá pra falar, mas é aquilo, quem não acompanha, eu entendo não acompanhar também, cara, eu sou um torcedor maluco. Eu não acompanho. Tem um... Cara, não tem a imagem, tem um delay, é a internet, assim, é difícil você acompanhar, entendeu? Não tem problema. Não, não acompanha... Mas é difícil, Tu pode ver a imagem. Mas é difícil, porque não tem imagem, tem delay. Se não tivesse delay, resolveria muito. Sim, sim. é tipo ouvir no rádio. Vou baixar o sol aqui, tipo rádio. Mas não é, tem um delay. Eu sei das coisas que acontecem, porque eu tenho que colocar, geralmente, lá na rádio, o canal do clube específico pra poder botar a coletiva no ar. Então eu entro 10 minutos antes, fico ali. Então, assim, eu tenho uma noção de como é. Do Fogo, do Botafogo, eu tenho zero. Eu não me lembro de... O Botafogo manda por outro caminho. Mas do Flu, do Fla e do Vasco, até porque tem amigos lá. O André Marques, que é amigo nosso, lá na Flávia TV. Tem o Emerson. E agora tem vocês, que são nossos amigos. eu não conhecia, mas conhecemos a TV, né? Eu, eu na Flú TV, eu só fui como participante. Sim, fui convidado, assim, porque na verdade, isso não era... Eu fui, cara, assim, porque aí, volta pra aquela parte lá de política. Se tornou um tempo, chegou a um tempo, que assim, se você foi lá convidado, o Botafogo, não é nem o pró fulano, porque o pró fulano, ok. Só não tem porque, tipo assim, tudo que você fizer a partir de agora é porque você é baba-ovo do presidente. É passa-pano, né? Olha, mas que expressão, não é amigo? A expressão passar pano. Tudo é passar pano, né? Porque, e aí assim, você não pode ter uma opinião só sobre isso. Tá passando pano. E é engraçado, e tem, teve uma coletiva do Mário Pittencourt que passou na Flú TV, aí eu falei, pô, ficava assistindo duas horas de coletiva pra depois fazer um vídeo no canal sobre isso. Ainda mais a coletiva do Mário Pittencourt, que dura mais duas horas. Cada resposta, duas horas, cinco perguntas. É, assim, é engraçado. É isso, é cinco perguntas. Aí que eu fiz, botei a tela da Flú TV lá no meu canal. Quero que você queimar. Dois horas, dois horas, dois horas. Já convidamos. É, então, eu convidei o Mário em março de 2020 pra ir lá no Rádio Tricolor. Tô esperando, vocês devem conseguir pro 2025, mais ou menos. Já falei três vezes com ele lá, na coletiva da Flú TV. Eu nunca pedi. Ele que eu falasse lá, eu falo com ele. Mas eu botei a coletiva e fui reagindo ao vivo. Botei, fiquei com minha telinha do lado ouvindo e comentando. E aí é engraçado ver os comentários dessa coletiva, porque assim, eu tô ali, eu tô analisando a coletiva dele, ele está falando o que ele falou que tá certo. Eu falo, tá certo, porque ele falou que tá errado. Eu paro e pontuo porque ele tá errado. Ou seja, o vídeo tem muito mais críticas do que, né, concordância. Aí vem os comentários. Gabriel, você deveria acreditar mais em Mário Bittencourt, você só reclama, não sei o que, não sei o que lá. Aí vem um outro vídeo que eu faço, ó, ele não tinha como fazer isso daqui, isso aqui. Você passa pano, não sei o que. A galera não tem, não entende que não é um negócio binário de um a zero. É. Assim, até que o meu público, a maioria, tipo assim, mesmo esses que não são binários, o um consegue entender quando eu tô sendo zero, o zero consegue entender quando eu tô sendo um. E não é à toa que, tipo, a estriculou, vai embora e tal. Tem muita audiência. Mas no resto é muito difícil. É complicado, porque é uma linha muito tênue ali nessa coisa, você tá lidando diretamente. Eu lembro do que ele falou, você tá dentro do clube, quando tá comentando no clube, o cara não quer. É. Majoritariamente, quem tá assistindo é o torcedor ali que tá querendo dar aquela moral. É, o cara que gosta muito. Como o Fio disse, é aquela moral mesmo, não tem imagem, o cara, eu vou ajudar, vou aqui, vou acompanhar. Eu acho que é tudo novo, cara. É tudo novo. O torcedor que tá vendo, tá se acostumando, o que é. Tá sendo construído uma linguagem. Os caras estão trabalhando, vocês estão se acostumando ao que tá acontecendo e acho que é meio por aí. Agora, agora, eu queria só que você falasse estão da Flá TV. Eu não sei nada da Flá TV. Eu sei nada da Flá TV. Sei que tem o Emerson lá, tem o João Mércio, que trabalha lá também. Trabalha também. Sei que eu... Eu só sei o Emerson. Eu só sei os dois. Eu sei da Flá TV. Tinha o Tavares, que não tá mais lá. Matilson agora. Matilson, Matilson tá lá, o Eagle também, eu sei. É legal que você sabe todos os anos que ele foi valendo. Não, não, sei mesmo, sei mesmo. Eu acho que só tinha o Raul também. Vou adicionar isso. O Raul também tinha. O Raul acho que na época não é o Amazon. Mas eu sei. Ele não, pegou o Emerson também. Pegou a fase do Emerson também. Calma aí, Emerson. Quer responder o Emerson ou não? Não, porque não tem conteúdo pra eu responder, mas não tem conteúdo, mas... Ele já até explicou. Não foi uma coisa que não foi combinada. Eu acho que é muita história de visão, cara. Eu acho que é muita história de visão. E a visão de qual você vai seguir, tipo, é igual... Mas eu achei indelegado ele citar aqui. Achei que faltou. Melhor a gente queria. Ele tinha que vir falar críticas da Flá TV. Falando, a Flá TV errou, aquela piadinha homofóbica lá a Flá TV não deveria ter feito. A Flá TV tinha que se preocupar em botar libras também pros surdos e mudos, né? Porque ele ficou preocupado e ficou preocupado com você. Até a crítica. Mas não se preocupou com os surdos e mudos. Eu achei que ele escolhia ali. Não se esqueceu. O Phil falou da brincadeira que o Emerson passou por... Teve que... Que foi complicado. A galera foi em cima. E como é tudo, né? A gente tá vendo. Você solta numa Flá TV que tem possibilidade enorme. Ele tá ali todo dia. Só que aí ele bateu aqui. Eu quero fazer a tela aí, né? Pra montar a tela. A gente teve o caso que não era oficial do Phil. Mas eu nem sei se foi ele. Vocês estão falando que foi ele. Será ele ou Tavares? Ele tava nadando e... Na charla, fecha. Vai estar todo mundo. É, tem. Vai ter o charla, fecha. Ele vai reunir todos os candidatos. E com câmera. A gente tem como que briga e viraliza, pô. É bom isso. É legal. É. Todo mundo bebelante. A gente vai ficar um queimão mais solta. Desanimado. Garrafa. A gente vai montar um cage. Vai ter um cage no meio. E aí vai rolar. Vai ser mais um cage, né? Exato. É uma orçada. Mas assim, aconteceu do lado do Flug. E aí não era no canal oficial. Não sei se aquele rapaz já participou alguma vez. O rapaz que falou dos meninos queimados. O André do Sentimento Tricolor. Isso aí. Esse é outro ponto também que a gente pode até abordar. Essa coisa do... Como a gente tá aqui no podcast, como a galera que faz o canal como vocês, um canal de... Como o Gabriel faz, ele reage, ele é o canal do Fluminense. Como a gente entrevistou aqui... Entrevistou não, né? Charlo com os caras do Flamengo. Você tá com o canal aberto, uma visibilidade, e ali reagindo a jogo é complicado, né? Quando você... Porque aí você tá lá se propondo a ser um torcedor, aí vem uma derrota ou vem alguma coisa e você tá ali com o microfone, a câmera na cara, ao vivo, geralmente abrindo uma live, streamando, e vem. E galera comentando contigo e aí você vai. E aí solta. Isso aí... Como é que vocês lidam com isso? Eu tô usando o exemplo do rapaz porque ele também pegou pesado e a pressão foi isso. Ele errou ali. Ele até se retratou, acho que o Flamengo acionou ele. Ele se retratou ali, fez um acordo com o Flamengo. Cara, você tem que entender que você não é um torcedor normal com a câmera ligada, né? Ainda mais quando você tem visibilidade. É... Ah, aquilo que o André falou, eu já vi na arquibancada. As pessoas falam, ok, é errado as pessoas falam na arquibancada, só que ele tem que ter a responsabilidade de ter uma câmera na cara dele. Então a gente tem que ter esse cuidado de tudo que a gente fala. Eu fico brincando que eu tô em live, sei lá, seis horas por dia agora, praticamente. É que além do raios estregolô, a gente tem um canal 20 também, que é de nós dois. E meio formato, podcast? É, a gente começou como um podcast. Aí depois a gente ganhou um total de zero reais como podcast. Mas só a gente tem muita audiência. Mas só a gente tem muita audiência. A audiência é pra caramba e tal. E não dava, a gente veio pro YouTube e agora a gente tá comprando mansões. Esse formato é isso aí mesmo. Eu já compro duas Icaraí. Tô vendo uma na Barra da Tijuca ali, já tô vendo o preço hoje. Muito legal. O negócio é essa mesa esticada aqui, que tá apontando pra gente. É a mesa esticada. É a mesa esticada. É uma combinação maçã. A gente só não tá assim, a gente não tá com chão. Se eu quiser eu vim gravar aqui. Do lado da minha casa, ele mora aqui. Ele mora em Rio Bonito. Ele vai se gravar. Mas eu vim gravar e gravo aqui. Cara, mas... E em relação a canal agora, cara? Como você começou e tal? Você foi a entrada do Coincito, hein? Hã? Essa tua entrada foi a entrada do Coincito. Coincito aqui? Eu ia comentar no assunto que o Phil falou de canal e tal. Até big, porque assim, eu sou jornalista, né? Sim. Eu me formei. O Phil não. Eu sou um bêbado comentário. Mas cara, nesse momento somos. Mas eu sou formado, que só tenho essa formação, não tem a outra, entendeu? Minha formação é essa. Alcoólica. É, eu até fui e frequentei a faculdade, mas eu fiquei no bar na faculdade, só eu não me formei. Sim. E aí faltou essa parte. Mas eu fui pra faculdade, mas aí faltou essa parte. Mas o... Fala. Pô, eu... Formado, assim, é essa lógica de que hoje em dia é mole isso. Dá a impressão pra galera de que é mole. Tipo assim, você liga a câmera, aí começou. Igual isso daqui, pô. Isso é moleza. Vocês pegaram aqui a câmera e tal. Já tem um lugar que tem tudo, só você não tem que conversar. Tem 15 pessoas trabalhando aqui atrás das câmeras. Não é. E a sua mesa esticada. Não, a gente parece maluco, mas maluco organizado. Mas em casa eu comecei, cara. Sim. Acabou de falar aqui de Rio Bonito. Eu sou de Tanguá, né? Moro em Rio Bonito agora. Mas cara, era eu, moro com minha mãe, a câmera e começou. A câmera começou. Câmera não, era um celular com outro e tal, as camisas atrás e eu editando. Então assim, dá a impressão de que, pô, qualquer um faz. Fácil. Só que não é... Até isso, assim, a gente, e até por isso que dá certo e tal, a dúvida também, a gente tem umas condutas parecidas de... Cara, eu não uso o termo mulambada. Não usei. Pô, é tipo assim, ah, mas é porque é isso? Cara, não, eu sempre não vi muito a necessidade do tipo assim, sério que eu vou usar isso pra diminuir o Flamengo. Eu até brinco várias vezes, né? Ah, o Flamengo é time de favelado. Cara, eu não quero isso, não. Eu quero que o Fluminense seja o time do favelado, o Fluminense seja o time do gay, o Fluminense seja o time do preto, de todo mundo, cara. Todo mundo tem que ser Fluminense. E aí, assim, a gente tem essas preocupações e não é uma preocupação política porque eu sou o raiz tricolor hoje em dia. Não, no Twitter tá lá o histórico todo. Sim. Não tratava assim. E aí, cara, é onde vem a diferença do tipo o chegar e se sustentar. E o conteúdo que você faz. É, é... Hoje em dia, o canal de clube hoje em dia, eu quero até estudar isso assim. Viralizou, né? Muito, muito. São poucos os clubes. E eu fico sempre pasmo quando eu vejo, cara, tem um canal do Confiança, de Sergipe, Dragões de Aracaju, e tá lá fazendo live pra 50 pessoas. Sim. Aí você pensa assim, pô, 50 pessoas não é quase ninguém. Do Confiança. Exato. Do Confiança. Imagina que 50 pessoas, em média, estão ali ao vivo mostrando. Imagina sentar em Sergipe, num lugar, você sentar e 50 pessoas estarem te ouvindo falar sobre o Confiança. Exatamente. Então assim, virou um negócio muito grande. e aí assim, quem não consegue ter a conduta que não condiz com isso, porque é muito aquele, não, aqui é arquibancada. Cara, se aqui fosse arquibancada, isso daqui era uma arquibancada, isso daqui é internet. Exato. E assim, do mesmo jeito que você pode subir, e tem essa história de subir muito rápido também, do tipo, em março, 20 de março, você é o Gabriel de Tanguá e tal, e dia 11 de maio, você é o maior youtuber do Fluminense. Os outros parando na rua pra tirar foto em Niterói. Em dois meses. É uma mudança muito bruxa. Essa pessoa não tem cabeça, meu amigo. E para de pedir autógrafo com quatro meses, eu quase desmaiei, irmão. Não, autógrafo. Não, autógrafo. Foto, foto. Foi, chegou a tampa, chegou ali. Porque autógrafo tava bugado, autógrafo. Tchau, 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 tchau. O meio da Tijuca, irmão. Tijuca. Não, não, é verdade. É verdade, é verdade. Eu tava lembrando da Tijuca, mas teve na aula do Recreio também. Ou essa aí. É, essa aí eu desmaiei. Pô, é fora, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, tu tá lá... Ô, o medo, o medo, não entra. Não entra, não entra. Tu tá lá na resenha, tá indo embora, aí vem o maluco assim, porra, tchau no podcast, tchau no pedro, isso aqui lá. Ô, irmão, ô, amigo, nosso incomum, me apresentou o canal, não paro de ver. Ô, aí começa a resenha, pá, pá, pá. O cara simplesmente é o principal promoter da Zona Sul e do bairro do Recreio. Ah, resenha monja, vamos comigo pro camarão? Abraço pro Vaguinho, grande Vaguinho. Vaguinho, meu irmão. Não vou desmaiar de novo, não. Assim, cara, aí, porra, como? Aí, tava com o meu irmão e com um amigo meu. Chama o seu amigo aqui. Chama aí, pô. Porra, não, meu irmão, tem namorado, melhor, pô, mulher tá em casa, o outro. Melhor não. Tá bom, fui sozinho. Pô, chega lá, irmão. Tô tendo uma noção, chegava na camarote, tinha assim, o nome do cara escrito na parada, Vaguinho. Vaguinho, que tira o homem demais, né? Aí, assim, ah, fulano, esse aqui é o Alberto Júnior, principal podcast do Rio de Janeiro. Aí, só chegando os malditos, esse aqui é amigo do Neymar, esse aqui é amigo do, do, Jorge Matheus, o cara mostrando, pô, já já tá com um homem. Isso no açaíra pra tomar uma cerveja, sim. Uma cerveja, não, aí vem o capiroto, o capiroto desce, desce um combo de quatro siroques na mesa, com chafariz. Mas tá solteiro, né? Sou solteiro, pô. É, é isso aí que eu me vejo, é isso aí que eu me vejo. Se eu fosse, se eu fosse uma mulher, alguma coisa, eu ia pensar três vezes. Eu vou me expor aqui também com um pouco de detalhe. Eu vou tomar uma cerveja, uma vez com o pessoal, cerveja, cerveja no quiosque do Leme, na praia, cerveja, e o docente, corta, eu tô na, eu vou falar, tô na vitrine, no camarote do Vinícius Júnior, assim, só que os outros lados. Aí também, só cinco da manhã, assim, hoje é terça, amor. É real isso? Seis da manhã, aí eu assim, tá, tô indo pra casa, assim, mas é um caos, é uma vida? Imagina. Mas é do nada, é do nada, é do nada. Eu não estava em casa às seis da manhã, mas não lembro de nada. Não, só, mas aí, nem fiquei nesse camarote do Vinícius Júnior, nem falei com o Vinícius Júnior, eu só sei que era quando eu entrei e fui pro do lado ali, e tal. Só pra não ter nada. É, tem mais histórias como essa, cara, dê o like aqui na nossa live, eu avô, adora no peito do like. Like, 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 like. Like, like, like. Seguinte, deixe seu comentário aí, vamos falar muito ainda sobre o Flusão, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. Mas como é que você vê agora os, porque assim, a gente teve aqui vários youtubers do Flamengo, né? Geral, Tem um que ainda não passou aqui. Ele é de um jeito, ele é de um jeito. Mas acho que ele vem, acho que ele vem em breve aí. Mas o seguinte... Vai dar uns cortes, né? Não, então. Não, não. Eu fico brincando, eu fico brincando, mas eu não passei no canal dele, o cara se muito brincando comigo pra caralho, o cara se muito brincando comigo quando passei no canal dele. É isso aí. Pode citar o nome aqui. Gabriel. Isso aí, isso aí. Descobri há pouco tempo. Gabriel. Não, lá em Rio Bonito, porque acho que a esposa dele é de Rio Bonito. Ah, também, tem alguma coisa de Rio Bonito, achava que era ele. Quem é o José aqui, paparazzo? Paparazzo! É pioneiro do... É, é... Cara, é... É assim... Não, é lá... Mas o cara realmente me traz... Foi um cara muito educado, muito tranquilo mesmo. No sentido do tipo assim... Mas eu posso postar tudo o que você falou? Paparazzo tem visão de negócio, é o cara que transformou a parada num negócio. Aí tem ali o... Você acha que ele é esse youtuber que fez isso sempre? Deu o passo, né? Deu os clubes, assim? Deu esse passo, assim? Cara, não sei. Assim, tô falando até muito por mim, porque quando eu comecei... Eu comecei em 2018. Mas você viu alguém? Eu não conhecia. Não, não tinha. Na verdade, tinha um... Eu tinha um canal com o meu concunhado, que é botafoguense, a gente falava de futebol ali, mas assim, não era nicho. Eu estudava nicho na faculdade, fazer conteúdo direcionado e tal, e a gente fazer um futebol em geral não ia render nada. Falaram, pô, não vai render, a gente tem que fazer futebol de Rio Bonito, alguma coisa. E aí a gente decidiu fazer uma retrospectiva. Futebol de Rio Bonito? Você ia fazer um canal de futebol de Rio Bonito? Mas sabe qual é o negócio? O canal de futebol de Rio Bonito com mil inscritos é gigante. A gente era reconhecido na cidade com um canal minúsculo. Não, mas não, ideia ruim, ideia ruim. Faltou visão ali. Ia parar com certeza na vitrine de Rio Bonito. O que que ia acontecer? Eu não sei o que, cara. Não, mas é um conteúdo que ele fazia todo dia, não tem como. Ia ter uma morosa na padaria, aquele café dormindo. Aí qual que foi o negócio? A gente fez no final do ano a retrospectiva dos quatro clubes do Rio. E gravou uma do Fluminense, uma do Flamengo, uma do Botafogo. E a do Fluminense, rapidamente foi lá um dos vídeos mais assistidos do canal. Eu falei, cara, conteúdo de início funciona. Ao invés de a gente fazer os quatro maiores hacheleiros, um vídeo pros quatro clubes do Rio, tem que fazer um de cada clube. Enfim, o canal acabou dando ruim e tal. E eu fiquei com essa ideia na cabeça e comecei a produzir o do Fluminense. Só que, assim, eu fui com tudo estruturado na cabeça. Eu gravei cinco vezes o primeiro vídeo. Na época eu fazia aqueles videozinhos de lista. Fluminense, o pior Fluminense da história. O pior Fluminense do século. Cinco golaços na Sul-Americana. Não sei o que. E fui fazendo isso, assim, com estratégia. Eu sabia que o pior Fluminense da história ia funcionar muito. Eu sabia, galera, o que une não é o amor, é o amor. É o amor. Porra, que se tiver uma merda. Odeia as pessoas. Fica esse ensinamento. Isso. Vai, vai, vai. Tem um tutorial. Tem um tutorial. Pois é. Namoros, etc. Você pode ver. As pessoas não gostam da mesma coisa, mas elas odeiam as mesmas coisas. Aí... Tô pensando nisso aí. Eu pensei nisso. Eu fiz quatro vídeos. Pra depois, esse é o quinto. Porque qual que era a estratégia? O quinto ia viralizar. Eu tinha certeza disso. Eu fui comprovando. As pessoas iam ver os outros quatro. E acabaram vendo. Tinha temas malucos. Tinha um... Eu fiz um lá que até hoje, galera, assiste, que é golaços inúteis. São grandes golaços que o Fluminense foi eliminado. Foi um golaço que tomou 4x1 e tal. E rapidamente, esse vídeo foi pra 10 mil visualizações. E os outros que estavam com 15, 10, foram pra 3 mil, 5 mil. E aí, começou... Eu comecei a analisar jogo. Então, começou a crescer. E é essa parada, cara. De Rio Bonito ser engraçado. Porque eu prefiro... Eu sempre falei isso. Vinha a galera. Pô, fala de futebol em geral. Cara, eu prefiro ser o maior dentro de um nicho que tem a 11ª maior torcida do Brasil do que ser mais um... Tem um monte de canal. Até mesmo do Flamengo. Tem mais inscrito do que eu. Mas o cara tem menos de relevância. É, repercussão. Quando a Panini, sei lá, vai fazer o álbum do Brasileirão e tal, tipo, sou eu que tô lá. Sou eu que tô lá na parada. E é um outro lado do Flamengo. Quando o GE, agora tô no GE também, sou eu que tô lá e tal. Então, eu sempre pensei muito nisso do Fluminense. E aí, assim, o canal depois deslanchou. Porque, enfim, a mente jornalística começou a ter. Comecei a abordar notícia e tal. Não sou repórter, não tenho pretensão de dar furo de reportagem, de dar uma grande notícia. Mas, Gabriel, em cima disso, o Cantane tava falando. Da quantidade de... Você citou o Confiança, né? Como o público hoje... O próprio público já quebrou essa visão de consumir o conteúdo nas emissoras padrão. Aí você tem uma discussão imensa que vai falar de uma galera, de uma geração hoje, que tem essa coisa de quebrar o establishment, quebrar as grandes corporações. Isso aí é meio amplo. Isso tá meio que imperando no mundo, né? Aí você vê cada clube tá desmembrando os seus... Isso é um caminho, eu acho, né? É um caminho, até o podcast, como a gente tá fazendo aqui. É um caminho que, cada vez mais, vai esvaziar esse conteúdo Globo, SBT, Bandeirante, e... Tá tornando um público assim. Vai aumentar do outro lado. Vai aumentar do outro lado. O cara só que eu vi, o cara dele, o cara dele falando. Isso aí. E assim, isso é questão de geração. Eu tenho 33 anos, né? Eu, vamos lá, o Rock e Bola, pra mim, é referência máxima. Pra gente, é. Pra gente. São caras que, assim, eu trabalhar hoje com o Tony e o Araújo, eu fico... Tony me ligava e fica assim, caralho, eu sou amigo do Tony, cara. Eu sou amigo do Araújo, é bizarro. Tiveram uma baita ideia agora com o Escobar, né? Se juntaram pra fazer o podcast que não tinha, né? Ainda deles. O Escobar juntou os outros, a galera da antiga, né? A galera da antiga, né? Tony, Tavares, Lopes e Vaguinho, e ele fez um podcast lá. Então, assim, pra mim, aquilo ali é uma ideia que, pra mim, eu consumiria ainda. Pra mim, se juntar o Casimiro, o Certezas, eu e o Paparazzo, eu consumiria esse debate. Mas acabou isso. Isso é a minha geração. A geração de agora não quer ouvir a opinião do Vascaíno, nem do Botafogo, nem do Flamiguinho sobre o Fluminense. Ele quer saber tudo que a gente me vê agora. Ele quer ouvir só a parte que ele quer ouvir. Não quer mais ouvir isso. Também. Quando você começa a misturar isso com o jornalismo. Exato. Aí é o caso, por exemplo, eu agora tô... Tem a Sérgio e tal. Tô indo cobrir alguns jogos do Fluminense no estádio. Também tem a Sérgio e não fiz essa história, não. Também tem a Sérgio. Olha que a galera vai dentro. Tô infelizinho com isso. Eu tive antes dele. Então, o Gabriel fica todo jogador, né? Ele fica ali com os caras aí, ó. Eu tive antes dele, ó. Eu tô no meu trabalho. Há um ano de muita dedicação e trabalho. Inacreditável pra mim. Mas é... O cara tem a Sérgio antes. Mas tô indo cobrir o jogo. Sabe qual que é a diferença? Eu até brinco isso com ele. Falei, cara, fui agora os primeiros Maracana, você fica ali na tribuna ali embaixo. Ele, na Flu TV, tá na cabine. E é a Flu TV. Ele entra, não conhece a camisa, né? Mas ele entra com camisa do Fluminense. Esse é do Paulo Vitor. Esse é do Paulo Vitor. É porque, assim, a discussão dele é que eu posso torcer. Ele não pode. Ele pode torcer. Ele pode usar na cabine e forcar o vidro. Se você torcer lá, a Sérgio te pega. Não, então. Esse é o negócio. Aí, enfim... Tem até a história do Fluminense aqui, né? Vai, corte, corte. Olha, olha. Vem de corte. Na final do Fla-Flu, eu fui com a camisa do Fluminense com a camisa rosa. Não é nem esse escudo, né? É só as letrinhas. Aí, não pode entrar. Eu falei, beleza. A camisa eu já meio que imaginava. Acho que com a rosa ele talvez entrasse. Voltei. Voltei aí. E era uma máscara que eu tenho que ela tem verde e tem vermelho. Não é nem grenar. Verde e vermelho. Não pode entrar com a máscara. Falei, ó, a máscara não é do Fluminense. Não pode entrar com nada de escudo. Essa máscara aqui é do meu canal. Porque a máscara é verde e vermelho. Não, não pode entrar. O cara fez eu virar a máscara. Entrar com a máscara do lado é o contrário. A sorte é que eu não tinha usado ainda. Tinha pegado dentro do carro. É, senão... Pra máscara ser branca. O cara na frente passa com a calça com o escudo do Flamengo. E não era da Flá TV. Mas enfim. Vem agora Mineirão. Se tu fala o nome esse corte ia ficar melhor ainda se for o nome do canal. Eu só tô ajudando aqui. Mas eu tô sendo desincerado. Porque a Gegê era uma outra e vai ter que convida os caras. Ele tem que vir. Ele tem que vir. O gol tá aí. Mas eu, pior que eu realmente não sei. Ih, falou que nem queria brincar, né? É uma pessoa aí que... É, não merece. Mas eu... Aí subi. Eu me controlo disso. Falo, cara, eu vi um gol de Caio Paulista na Libertadores virando o jogo no Maracanã. E eu, ó, comemorei. Mas assim, beleza e tal. Até porque do meu lado tava o André Galindo. Na hora que eu vi o André Galindo assim do meu lado, eu falei modo jornalista aqui total ativado. André Galindo, o Matheus mandou. André Galindo fez, pô... Tocou num... Quase que um... Um repente, uma... Não, era... Uma música... Luiz Gonzaga, japonesa, mandou. Ah, sei lá. Não, pô, cara... Aí você ativa o moto. Cara, no Mineirão, os vídeos que foram divulgados agora da derrota lá do Flamengo pro Atlético Mineiro foi um negócio ridículo, assim. E eu vi gente comentando e tal falando, cara, isso é meio bizarro. Quando você começa a misturar as duas coisas, a galera gritando e tal e não sei o que no meio dos jornalistas. Você começa a desrespeitar o trabalho do outro. É. É a mesma coisa em coletiva. Eu realmente não sei, mas eu só vejo comentários de outras pessoas. Tipo, coletiva é um negócio você fazer perguntas e tal. Aí vem a coletiva pra você fazer pergunta séria e tal de alguma coisa. O cara tá fazendo pergunta aleatória. Teve uma polêmica dessa, eu realmente não lembro direito, mas foi o Rogério Senna em alguma coisa. De taça das bolinhas. Teve, é a primeira. Então é, a primeira parece que perguntou. Foi amigo nosso, né? Tipo assim, é um negócio meio complicado. Cara, aí você começa a... Eu realmente não lembro, só lembro da polêmica. Foi amigo nosso. Foi amigo nosso que fez. Então, aí começa a ficar um negócio bolado. Mas no Flamengo tem isso. Porque o Fluminense bota a voz do jornalista, né? Que faz, se não me engano. Vai ser o vídeo, né? O cara vai lá e o Flamengo é um que você manda no grupo. Eu acho que entra ao vivo o do Fluminense. O da Libertadores só que não. Porque a Libertadores é um processo diferente. Pra você perguntar na coletiva do Flamengo, você manda o texto e a assessoria pergunta lá. Não, aí a assessoria brifa a pessoa escolhida pra fazer. Às vezes é o Emerson. Quando ele narra, não. Tem sido a Luana. Mas não é ela que tá recebendo. Então, tivemos um caso lá na Tupi, por exemplo, do nosso companheiro Marco Vasconcelos. Fez uma pergunta pro Renato Galuz. Uma pergunta na coletiva. Saiu do lugar comum. Eu acho que o que ele perguntou não tem nada de mais. Perguntou o fato do Renato não ter rede social. O Flamengo ser o time que tá explodindo nas redes sociais. E a Carol ser uma pessoa ativa nas redes sociais. Aí ele citou a manchete que ela fez, a brincadeira que ela fez na chegada do Renato. E perguntou será que ela vai ser a sua porta-voz no Flamengo? Pô, vetaram a pergunta. Ficamos esperando lá na rádio pra entrar. Passou todas e não entrou. Aí o pessoal cobrou cadê a Marquinha? Ele ficou bem da vida. Porque assim, esse processo ele é ruim. Porque assim, alguém pode ter ouvido essa pergunta, eu até entendi a lógica. Pode ter ouvido e falado assim, isso é uma merda. Mas cara, inclusive você permite mostrar que é uma merda. Sim. E como foi, a da taça das bolinhas lá, a questão da confusão e tal. Então assim, quando começa a misturar muito e aí começa a ter um outro processo que é... por exemplo, no Flamengo viajam os canais. É, tem um problema que o Beto falou dos meios de comunicação convencionais que investem hoje menos e viajam. E aí, por exemplo, os canais viajam. Então os caras estão em todos os jogos e a galera não. Exato. Tem essa diferença também. Tem conversão coletiva. Eu não tenho a resposta. Eu não sou a favor de boicotar nada não. Eu falo que é um negócio também. Viaja uma galera de youtubers ou... Então, já devem rodar com ele e você tá fazendo até uma série, né? Não, o Viu faz a série. Mas você também tá seguindo a cora dos caras. Eu tenho viajado agora o Raiz Tricolor. Eu comecei a colocar isso, né? Tem vários projetos agora. Então você é pioneiro nessa questão de viagens. Cara, é porque assim, são menos, né? O Fluminense teve um boom de um ano pra cá. Acima de 100 mil de outros. E aí ele tava meio que sozinho aí. tinha ali a NetFlu também fazendo... É, mas os outros que viam eram empresas. Sim. É o NetFlu, é o Soltações. Foi um boom de um ano pra cá. Eu sei que tu fala coisa assim, eu sou um cara que consumo muito. Assim, de maluco mesmo de botar Fluminense e vir os recentes e ficar assistindo tudo. Não tinha muita coisa pra assistir. Eu conseguia assistir tudo. Tipo assim, há um ano atrás eu assistia tudo que tinha. Não dá pra assistir mais de um ano pra cá. Rolou um boom aí, não sei se é a fase boa do Fluminense, o que aconteceu. Foi pandemia, cara. Muita gente não indo surgiram canais assim, desde canais aqui do Rio de Janeiro mesmo igual o que eu cito lá da galera, acho que do Piauí. Eu não lembro se é Piauí ou Tocantins, mas deve ser Piauí que é do Nordeste. Piauí que tem um canal do Fluminense, dois lá e tal. Gente aleatória. Aleatória que eu digo fora do Rio de Janeiro que não tá dentro dos copos. Isso é uma história cada vez mais comum, cara. Por quê? O dinheiro no futebol, o futebol da audiência, ponto. Sim. Não diminuiu a audiência do futebol. Não. Essa audiência, ela vai consumir conteúdo. aonde ela tá consumindo conteúdo? Há um pouco tempo atrás, esse dinheiro ia todo pra as emissoras de televisão, pras emissoras de rádio, ia toda pra ali e eles distribuíam. Agora, qual que é o negócio? Trouxe a audiência, metade da audiência pra cá, pra YouTube, pra produtor individual, só que o bolo da grana aqui é mais barato de investir. E vai direto pro cara. Exatamente. Os jornalistas hoje, dá pra gravar assim, eu conheço alguns que saíram de mídias tradicionais aí. Sim. Porque assim, seguravam ele por ele estar no meio tradicional, mas conheço amigos que saíram e no primeiro mês ganharam muito mais do que trabalhando 10 anos em redes de rádio. Não, isso. E não é só, isso não é só um cenário do Fluminense ou do Rio de Janeiro. Minas é muito forte. Os caras do Cruzeiro, pô. Putz, aqui o... Viraliza o... O cara que faz o react lá, o Diogo... Eu não sei o nome dele não, mas tá sempre aparecendo. Ele é maravilhoso. A faz do Cruzeiro ajuda muito. Exatamente. Mas é maravilhoso ele. Tá sempre puta vida. Acho que é o Diogo Medeiro, se eu não me engano. É maravilhoso. Toma aquela música do Chaves. No Fla-Flu, que a gente perde 2x0. Sim, fizeram isso. Tem muitos famílios que fizeram comigo. Tosa, Tosa. É, eu comentando. Tosa, Tosa. Mas a do Chaves é muito boa. A do Chaves é bem. A do Chaves é bem. Tosa, Tosa. Tosa gosta de fazer essas paradas, galera. A do Chaves é bem mesmo. Eu gostei disso. Bom, o Casimiro faz muito isso. Casimiro é gênio, né, cara? Tem até polêmica aqui do Charla, né? Que ele fez o react do Fla-Zoeiro. Vem aqui. Já prometeu pra gente. O cara mais enrolado. E é brolezão, assim. Mas é o mais enrolado de agenda. Com razão, né? Sim, mas ele não tá saindo de casa. Ele é panadinha. Ele fez um react do Fla-Zoeiro. O vídeo do Fla-Zoeiro tem 4 minutos. Ele fez o react de 14. Não é, não é. Botando 10 mil cabeças ao vivo, madrugada. Não, 10 mil. Tá com 20 e tantos mil. Sim, sim. Ali é um livro absurdo. Ele é bem bizarro. Não, ali é absurdo. E isso, cara, é uma parada que acho que a galera tem visão de TV ainda. Tipo assim, este é o meu conteúdo. Você está roubando o meu conteúdo, ganhando dinheiro em cima dele. E a pessoa... Cara, até o Casimiro mesmo. Ele botava até uns vídeos que ele reage de negócio de moto e tal. De pessoa filmando durante o dia. Enfim, um negócio lá. Eu nunca abri esse canal pra poder ver. Mas eu conheço. Porque eu gosto dele reagindo a esse canal. Exatamente. Eu gosto dele reagindo a esse canal. Mas um dia... O Casimiro pode reagir sempre no nosso canal. Exato. Divulgou esse dia pro canal. Divulgou. Divulgou esse dia. O vídeo dele com o nosso canal tava batendo quase 200 mil. Foi. E foi no início do canal. E cara... O Frasoro foi o primeiro convidado. Foi, exatamente. Então assim, deu uma... Quando a gente viu, o Casimiro tá reagindo. Mano, aí ele tá... Onde ele tocar, vai, cara. Ele tá... Sim. Ele tá muito bom demais, cara. Ele merecido. O moleque é muito bom. Ele é muito gênero. Ele é sensacional, cara. Eu tenho um vídeo do Papo Clubista no Que Jogada com ele que eu tenho vontade de ficar assistindo direto. Ele é maravilhoso, cara. Não dá. Ele é muito bom, pô. Não foi ele que fez aquela parada do besta enjaulada, fera, do Cristiano Ronaldo? Eu acho que não é dele, não. É do André Hennie, né, não? É do André Hennie. Não, eu acho que é do André Hennie. Não sei, cara. Cara, é do Coquinha. É do Coquinha ali. E o que ele começa a falar. Cara, que ele liga... Ele começa ligando pro fulano. Eu acho que nem ele, não, cara. Ele só... Se não for, se não for, deixa o crédito pra ele. Deixa o crédito pra ele. Quem eu não gosto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu acho meio mal carado. Só quis fazer um... Um corte de garoto. Cara, certeza eu ficava puto no início. Porque ele vai ficar comentando. C, 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 C. Ele vai ficar comentando. Mas aí depois eu olhei e falei, pô, cara, eu botei um foguete. Eu não sei qual foi a eliminação. Cheguei em casa, eu tenho lá. 500 comentários numa foto. Ficou assim, o que aconteceu? Aí eu vi, era o Certeza, fazendo grátis. Eu gosto pra caramba. Como se afundesse. Agora, cara, falando sobre o que jogado agora também. Que é uma parada que surgiu no Instagram. Eu tô errado, né? No Instagram. Surge no Instagram. E depois vocês vão pro YouTube. Eu lembro até da mudança pro YouTube. Parceiro nosso envolvido o Vegetta. Queremos você aqui também. Em breve estará, com certeza. É um congresso, né? É. Mas como é que foi essa parada assim? Da onde surgiu a ideia de você... Só botar jogada no início. Era isso, né? A gente... A gente tem um canal. Eu e o Felps, que é o Cruzeirense. Maravilhoso ter um sócio Cruzeirense nessa casa. Isso é, porra, lindo. Toda semana é uma alegria diferente. Raul Destino. Tá elevado. E o Cruzeirense é uma mãe do Fluminense, né? Não, e o Cruzeirense é muito soberbo, cara. Acho que o Cruzeirense é a única raça que consegue passar o flamenguista na soberba, assim. Pode ser, pode ser. Eles são muito soberbos. É verdade. Até porque flamenguista é difícil achar flamenguista famenguista, de verdade. Então o flamenguista é... A maioria é mais ou menos. A maioria é mais ou menos. A maioria eu acho muito mais ou menos. Dos 45 milhões, quantos? Dos 45 milhões eu diria? Não, não, não. Mas se reproduz. 40 milhões é mais ou menos. É, não, calma, jovem. Deve ter cinquinha só. Mas se reproduz flamenguista, se reproduz muito. Porque assim, ó... A galera é uma pergunta triste, ó. Mas a galera consome. Não, a galera... A cada um que fala vem em 2019. Ainda tá. Não, não, mas não é isso. A galera que virou em 2019, ainda tá. A cada um... Ainda tá. Você talvez já cansou. Já achou que... Já sei lá. Esse time não ganha nada. É uma dúvida que eu tenho. Não, mas a gente tem razão mesmo. Tem uma galera que é... Eu vou ser bem sincero. Jorge Jesus deve pra cá. Antes e depois de Jorge Jesus. Eu teria raiva, tá? Eu teria... Vou dar um exemplo. Tem uma prima minha. Nunca viu futebol na vida. Aí, assim, quando ela virou Flamengo. É, forte. E aí, 19, 19 e meagão. Tipo, a gente já cansou. Enjoou. Mas isso é culpa do futebol brasileiro, que é uma merda, né? O Flamengo joga um pouquinho, mas aí... Não, cara, aí assim... Nessa fasezinha também aqui, né? Como setorista... Esse corte, corte. É o corte que tá ajudando aí, mano. É o atual campeão brasileiro. Como setorista, eu viajei o Brasil. O que isso? É, eu viajei o Brasil inteiro com o Flamengo de 2013, cara. Que aí era... Procador. Carro sem do ar. Mas hoje tá muito melhor da vida, né, Cantarelli? Pô! Hoje melhorou muito. Graças a Deus, né? Tá aqui no chá. Não tá mais fazendo isso a sua vida, né? Deus te abençoe, vai. Não, 2013. Não, com qualquer ano conviver não é legal, tá? Não, mas agora... Tipo, tem uma galera que não lembra daquela época, assim. Às vezes são os incautos. É, a galera não sabe o que sofreu pra chegar a isso. Tem razão. É, o cara, olha, acho que tudo é close, irmão. Mas tem que ver o Flamengo Raiz. Eu entendo. E o Negreiros. É isso. E o Bené, o Flamengo. É isso. Tem que valorizar isso. Olha, eu fui... Olha, eu fui... Olha, eu fui... Olha, eu li o 7777. Ah, não, viu? 7777. Tem o mentirinha que vem do empatia, né? É. Tem que valorizar isso, cara. Eu fui num Flamengo e golaria em 2003, que acho que era rodada dupla com flusão. Rodada dupla é maravilhosa. Depois tem de flusão e madureira. Eu tava em busos, pô. Rua das Pedras, Jeribá, tranquilão. Vamos pro Rio. Aí, porra. Tem Mengão hoje, estreia. Me deixa no Aracanã. Fiquei no Aracanã com um amigo meu. Vamos ver, né? Flamengo e golaria. Time do Flamengo, irmão. Sabe onde ele parou depois do jogo? Camarote do Vaguinho. Pô, eu precisava apagar, deletar mesmo. Júlio César é leal, treinador, aquele que falou que os jogadores vão treinar faltas que nem o Zico. Temos que preparar uma preleção pós-mortem, após a derrota. Ele mandou um time que tinha Adrianinho, aquele da ponte. Adrianinho. Felipe Dilon. Felipe Dilon. É, é. Estreia do Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, não. Deve ser depois, deve ser depois. Pela idade, deve ser depois. Não, não. 2003, ele subiu, né? É, Felipe Gabriel, um velho que vomita ainda. Não era o Délis Marques e o outro que jogou no Novo Iguaçu. Alguma coisa, Marcos... Não, né? Marcos Denner. Marcos Denner, né? Marcos Denner. Um time horroroso. Vamos lá, né? Vamos lá, Dengon. 3 a 0, Olaria. Pô, começa a chegar o público do Fluminense, que no fundo tinha Madureira e Fluminense. Quando acabou o jogo, 3 a 0, Olaria. Os tricolores. Eu queria matar um maluco saindo de lá. Tá bom com o meu final de semana. Tá voltando de buso, relaxado. Aí você foi pra praça, bebeu uma e parou no camarão de praça. Aí foi pra praça. Aí, porra, várias explosões na praça. Aí eu fiquei mais tranquilo. E fui pro... Agora... E fui pro... E fui pro camarão. Fui voltando pro... Várias explosões. É, voltando pro que jogado. Agora, você... Pelo que jogado, você tem contato com... Todos youtubers de futebol do Brasil, eu tô errado. Não, todos. Eu tô... Eu não sei. Calma, também. Mas a gente tem contato com muita gente. A gente tem muito contato com o Desimpedidos. Eu acho que acaba fazendo... O Fred é amigaço nosso. É um cara que... É um cara que a gente gosta muito de estar junto. E é muito parceiro da gente. Mas, assim... Cara, o que jogado é muito do nada. Assim, a gente faz... Então, a gente fez... Eu fiz o Instagram... Que era o Starkey Bancada. Isso é... Instagram raiz, conceitual. O público mandava foto. Mas é! O Instagram é conceitual. Instagram é chato. Isso entrega a idade. O nego mandava foto. Aí as pessoas iam pro Starkey Bancada, mandavam foto. E eu postava uma foto por dia no Starkey Bancada. Aí o Felps seguia. O Felps trabalhava em agência. Aí ele falou, cara, vamos fazer isso aqui. Aí a gente começou a bombar no Starkey Bancada. Fechava alguns patrocínios e tal. Aí foi o Felps que sentiu que... Tava começando a virar vídeo. E começavam a postar vídeo de jogado. Na pegada do 433 ali. Isso lá atrás. Cara, e a gente ganhava 20 mil seguidores por semana. Era bizarro essa época, cara. O YouTube... O Instagram soltava bem. Cara, a gente era maior que o Instagram do Flamengo na época. Teve uma época que a gente era maior que o Instagram do Flamengo, né? Aí a gente bateu um milhão muito rápido. Então, nesse um milhão a gente sei até hoje. E aí pensamos... Cara, é só jogar no YouTube que vai vir todo mundo. Só que a gente não botava a nossa cara. Sim. Era só imagem. Era só imagem. Aí a gente fechou na época com a Adidas. Mas aí o pessoal da Adidas falou... Cara, vocês precisam botar a cara. Eu tenho que patrocinar alguém. Não posso patrocinar a jogada d'água que você tá... Ainda bem que a gente parou com isso. Que direito de margem a gente ia rodar hoje em dia no vídeo. Nipamos tudo já, né? Na época era de boa. E aí... Só que aí a gente não queria ir pro YouTube. Aí a gente chamou o Vegetta. Esse é um grande erro. Chamar o Vegetta até que vai vir lá, né? Um abraço pra ele aí. Erramos nessa parte. Irmãozaço nosso. E aí... Mas a gente pegou uma produtora na época. Era muita estrutura. Deu uma confusão. E paramos. É um arrependimento que eu tenho ali. E aí a gente volta pro... Pro YouTube. Era 2016 quando vocês pararam, né? Putz, acho que é. 15, 16. É o ano que o... O ano da Sibéria é do Vasco. Que o Vasco cai a gente... Qual é o ano? O ano da Sibéria. O primeiro vídeo é esse. 15. Acho que é 15. É com o Eurico. É final de 15. Aí no meio de 16 a gente para. E a gente deve voltar 18 ali e tal. E aí a gente dá um boom fazendo joguinhos. Fazendo jogos. Não, o boom foi o papo clubista. E sim, o boom é o papo clubista. A gente faz o papo clubista que é um boom. Eu conheci por causa do papo clubista, né? O boom é o papo clubista. É verdade. O boom é o papo clubista. Na verdade, na verdade, eu conheci. Isso era engraçado. Eu acompanhava que jogada. Ele acompanhava o registro e colou. E não sabíamos. Essas duas coisas. É, se conheceram como, então? Ele... Porque é bem aleatório isso. Porque ele fazia as camisas. A única. O camarote do barulho. Todos se encontram, mano. Vai ter camarão. Amanhã é sexta. Tem camarão do vaguinho não? Tem, ó. O vaguinho tá em todas. Tem clariô. Chega, hein? Fala com o vaguinho pra fazer o... Faz a festa lá, pô. Sim, não. O vaguinho vai se tornar o promoter do tchau. Isso é isso. O vaguinho vai lá na festa. É? Tchau na festa. Vai ser o vaguinho que vai produzir. Vem, pô. Eu não vou, não. Ah, eu vou. Eu não vou, não vou, pô. A câmera aqui, não vou. É, mas o patrô, pô. Ah, então eu vou. Também tem patrô. Também tem patrô. Ambiente família. Tem gente, mas o vaguinho é pra levar? Ambiente família, 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 vaguinho. Trocar o ciroc pro champanhe. Isso, tá. O champanhe. Aí vocês conheceram... Ah, não, é. Eu fazia a camisa do Raiz Tricolor. Tinha as camisas de 2012, do título brasileiro e tal. E aí, acho que ele fez um story. Comprou a camisa. E eu, sim, enviei pra Felipe Costa e tal. Quer dar meu CPF também? Dá, Felipe. Eu não lembro onde. Tem aqui, tem aqui. Aí... Ele postou um story com a camisa. Alguém veio falar no meu direct no Instagram. Ah, o Phil postou... Aí eu fui lá ver e falei, pô, não sabia que você era o Felipe Costa. Aí entramos em contato aí. Na época tinha o Papo Clubista. E que era isso e tal. A gente demorou 200 anos pra poder gravar, que a galera era pedindo e tal. Porque tinha o negócio de gravar presencial. Que isso é uma parada que a pandemia mudou muito, né? Tipo assim, apesar disso aqui funcionar muito presencial, muita coisa que a galera se segurava de fazer... Podia fazer online o nosso canal mesmo. O canal 20 Podcast. Podia fazer online e se segurava. Achava que não ia ter qualidade e tal. Aí soltou na pandemia. É. Aí a gente, na época... Ele foi até lá em Tão Gua. A gente gravou. Mas nesse período aí, nesse meio tempo, a gente já se conhecia de arquibancada e tal. Já acabava estando junto já. Mas foi aleatório na cena da camisa. E aí, enfim. Depois o que... Aí, voltando pro que jogar, depois foi o negócio dos jogos, né? É, depois a gente fez uns joguinhos ali. E foi nessa pegada. A gente fez os joguinhos só pra, tipo... Entra no Papo Clube Show, vamos botar uns joguinhos. Mas foi o que mais viralizou. E a gente ficou nessa. Tá nessa aí até hoje. E aí, eu nunca achei que ia trabalhar com o Fluminense. Não, né? Sempre falava que é coisa de maluco isso. Que eu não queria... Era o lugar que eu queria deixar guardadinho pra mim. Eu não sei o maluco da arquibancada, só ficar feliz ali. E aí, do nada... Antes da pandemia um pouco, né? A gente faz o podcast ali. A ideia era ser só o podcast. Mas é aquilo, né? Não pingou o podcast. Foi aquela notícia. Nessa época, eu ainda morava com minha mãe em Tanguá. Ele ia... Tinha a empresa lá em Niterói. Ele saía de Niterói. Ia pra Tanguá. Quase morri. O cara quase morreu. Quase morri, cara. Que isso, cara? Fui pra Tanguá. Ah. Putz. Não, mas a gente tem que pensar que tem uma câmera aqui. Deixa eu pensar que eu vou tudo aqui. O cara não sabe. Não, não. O cara não sabe o que eu vou. Eu não tava aqui. Não, eu vou falar. Eu tava numa empresa na... Eu tinha uma empresa na época que era no juramento. Então, eu tava me sentindo muito grandão de... Local, local. Eu sou muito local em qualquer lugar. Você era o Vinícius, né? Isso, baixava o Vida ali. Alô, alô, beleza, 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 beleza. Vambora. Aí, fui pra casa dele em Tanguá. Trânsito na Manilha pra car... É Manilha? Niterói é Manilha, gente. Trânsito na Manilha pra caralho. Aí, eu olhei... Na altura de Guaxindiba. Isso. Eu olhei o Waze ali e falei... Porra, tem uma comunidade aqui na direita. Eu sou local. Tô grandão. Tô local no juramento. Achando que a vida é igual. Falei, vou jogar pra direita. E vou aqui, ó. Não, falei, vou de novo. Aí, foi. Eu vou voltar pra esquerda. Aí, barricada. Falei, na segunda eu volto. Eu passei por um borracheiro... Barricada? Não, calma aí. Tem que eu dar um detalhe. Tem gente assistindo que não... Barricada? Tinha uma barricada na rua. Você falou como eu tinha... Ele tinha uma barricada. Não era obra. Ele falou. Não era obra. Secretaria de obras. Medaço de ferro. Era barricada. Barricada. Pra você não passar. Aí, não voltei. Não voltei. Aí, passei por um borracheiro. O cara ficou me olhando. O cara ficou me olhando. Borracheiro. Tinha uma mulher me olhando ali. Falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí, segunda... Barricada. Terceira, barricada. Falei, caralho. Tá difícil voltar pra pista. Aí, a última acabava. Era esquerda pra voltar pra pista. E direita. Não tinha como continuar. Aí, esquerda, barricada. Na direita... Eu sou ruim. Bota aí, meio Maracanã. Tinha uma galerinha de fuzil, assim, ó. Aí, falei... Boa. Não chegou, né? Pra gravar com ele. Mas aí, eu tava louco. Uma ré com muita calma. Pagode rolando. Um ré com muita, muita... Olha, nunca deu a ré tão devagar na vida. Pra não cestar ninguém. Mãos à mostra. Jogando aberta. Arrugando o volante. Arrugando o vazio. É. Aí, eu voltei. Falei, borracheiro. Falei, irmão, como é que eu saio daquele? Para de olhar esse Waze. Eu falei, tá bom. Parei agora. Aí, ele me explicou e eu fiquei no trânsito. Muito melhor. Fique no trânsito da Manilha. Não saia na altura de... Guaxinjiba. Guaxinjiba. Melhor não sair, não. Você que trafega pela Niterói Manilha, não saia na altura de Guaxinjiba. Se o Waze der essa brecha, fala Waze, vai caralho. Talvez não existiria o canal 20, Elício. Desse maior de carinho, uma ré maior. Mover com as ruas, pô. Boa. Mamão assim, né? Todo um cuidado. E um abraço para a galera de Guaxinjiba. De Guaxinjiba. Ele que fala que é Guaxinjiba. Se não é Guaxinjiba, eu trago a altura de Guaxinjiba. Eu trago a altura de Guaxinjiba. Agora, eu quero saber outra parada. Agora, mudando para a fusão total. Primeiro, dê o like aqui na nossa live. Mande seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Quero saber de cada um o que é o maior ídolo da história do Fluminense. Putz, da história é pesado. Ah, cara, eu vou responder por mim. O meu é o Fred, então eu vou responder o Fred. Eu vou responder o que eu vi. Mas é porque da história acho que vai brigar isso aí. Castilho tem um peso muito grande. A maior discussão, o tricolota ali, é Castilho e Fred. A discussão, o que pode causar discussão é essa. Então, eu só tenho uma dúvida porque tem uma galera aí de, sei lá, 40, 50, que vai responder Assis e Edinho. Ah, acho que Edinho não está. Não, mas Edinho não está no nível disso, não. Mas eu já vi uma galera que responde. O cara pode falar que é o jogador e ele viu o Fred também. Então, ele vai discutir, entendeu? Não, mas discussão, assim, efetiva mesmo. Tipo assim, ó. Vai ter que ganhar um busto em Laranjeira. É, o Castilho, o Fred e o Assis pela representatividade ali. O Ezio está em que lugar? O Ezio é de momento. Cara, o Ezio é um cara muito importante de momento. Eu não lembro do Ezio, eu tenho raiva disso. Meus amigos da minha geração lembro do Ezio. Eu lembro muito pouco do Ezio. Eu sou de novembro do jogo que eu fui no Maracanã. Foi o Fla-Flu, 93. O Flamengo saiu na frente com o Charles Baiano, 1x0, e o Ezio... Então, o Ezio era isso. Doutrinou, fez dois. É porque o Ezio fazia muito gol no Fla-Flu e era uma época muito sofrida do Fluminense ali de elenco. Então, acho que... Januário finado, Januário classificou como super, super. É, é isso. Tem Rivelino aí também. É, então. Tem uma galera que... Eu acho que o problema do Rivelino é... Pra quem tá longe é identidade com o Corinthians. Mas quem viu o Rivelino também acha genial. É, Rivelino tá mais pra um... Que não foi campeão no Corinthians. Não foi. Não foi campeão no Corinthians. É que vinha a máquina. Não, é isso. E, assim, acho que Rivelino tá mais pra um... Não sei como é que dá um exemplo assim de um outro time, talvez pro cara entender, mas é de um... Ele é um grande jogador. É um jogadoraço, pô. Tricampeão, etc. Mas que, tipo assim, o grande time dele foi até no Fluminense, né, ele tá ali na máquina. Mas não é... Por exemplo, entre Assis e Rivelino, Assis demais. A identificação de Assis... Pra mim... Você conhece de conquistas. E é indiscutível que o Rivelino era muito mais bola com o Assis. Sim, isso. É, então. Porque... É, a pergunta é o maior ídolo. O grande exemplo disso pra mim... E, assim, acho que é muito difícil você mensurar até essa questão que eu falo de discussão entre Castilho e Fred, por exemplo. É muito difícil você mensurar enquanto você tá vivendo. Eu tô tendo essa realização com o Fred, até a gente conversa disso, falando... Cada gol de Fred que eu comemorei. Aí eu olhei de quem falou o Fred, eu comemoro de um... Cara, tá acabando. Eu vou... Daqui a 20 anos eu vou realizar o que eu tô vendo. Agora eu não tô. Então vou aproveitar agora. Eu nunca tinha visto gol de Fred no Maracanã. Aí vi nesse jogo... No jogo contra o Flamengo foi o primeiro? Ou Santa Fé? Não lembro. Acho que foi o Santa Fé, né? Santa Fé, depois eu vi contra o Flamengo também. Então, tipo assim, tinha esse negócio... Cara, tem que aproveitar. Acho que tem muito isso do momento. Gun é um cara desse que tinha, assim, bola, Gun. Edinho, 10x0 em relação à bola. 20x0. O bom exemplo acho que é Thiago Silva. É, acho que tem um exemplo ruim com Edinho. Acho que é Thiago Silva. Thiago Silva é um bom exemplo. Thiago Silva jogou três temporadas no Fluminense. Sim. Duas que ele foi titular. 2007 e 2008. Ninguém discute Thiago Silva e Gun em qualidade. Monstro, né? Mas aí se você for botar e perguntar pro Fluminense... Cara, quem você quer mais ter uma foto? Quem é mais seu ídolo? Quem que você quer que assine sua cabida? Tem a resposta certa e é o Thiago Silva. Exatamente. Exatamente. É mesmo, Gun. É, é, é. O cara é bem campeão brasileiro. É um guerreiro. O Thiago Silva tem muita impressão pelo que ele tá fazendo agora nos últimos anos de ficar muito em cima acompanhando. Sim. Mas ele não ter voltado agora acabou mexendo um pouco também com ele. Se ele voltar ele quebra tudo isso. O mascote do Fluminense mudou por causa de um. Eu voltaria. Como é que é o mascote? O Fluminense voltaria agora saindo do Chelsea na hora. E agora, 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 eu não sou o Paraná, mas aí é a discussão. Ele é o torcedor igual a... Não, não é. Ele é o profissional e tal, entendeu? Mas eu iria agora. Não tô nem discutindo. Mas como é que é o mascote do Fluminense? Mudou por causa do Gun? Mudou, não. É assim, eu falo... Essa é a frase, tipo assim, a manchete. Aí vem a matéria. O mascote do Fluminense mudou. É porque sempre era o Cartola. Era o Cartola e o mascote mudou. Qual que é o mascote hoje do Fluminense? É o guerreiro. Ah, não é por causa do Gun. É o guerreiro. Então, calma. É a manchete. É a manchete. Clicou na matéria, aí você vê a leitura. É o guerreiro. O símbolo, se você perguntar para o qual é o torcedor do Fluminense, cara, em uma foto, chegou um sueco. Em uma foto, me diz por que o Fluminense é o time de guerreiro. Chega aqui, mostra, você vai mostrar a foto de Gundo, o gol contra o Serro Portém, cabeça em fachada, comemorando. É esse o gol. Aquele dali é o time de guerreiros original. Não tem o Dream Team original, de 92. Aquele ali é o time de guerreiros original. E esse é o gol que representa o time de guerreiros. Esse é o gol que comparou o time de guerreiros ao Dream Team. E pegou o 92. E pegou o 92. E sempre surpreendido. Tem que nascer em 92. Olha só. Joguei aqui. Ninguém falou nada. Bárbara. Ninguém falou nada. Eu falei, acertei. Joguei aqui. Eu não sei nada de basquete. Eu sei. Eu sei que os pigas jogaram no Fluminense em 2000 ali. Mas agora é uma pergunta importante para o momento também. Renato. Piga. Nesse momento eu quero criar a carreira dele. Não, eu já falei isso. A gente discorda disso. Eu acho que o gol de barriga é o maior que o Renato Causco. É tudo o que eu quero para ele agora. Eu quero que a Carol Portalupe sofre nos stories dela. Perca a seguidora. Pra caramba. É o que eu quero para ele agora. Já só vai ganhar. É muito importante. O Fluminense é um dos gols mais emblemáticos da história. É o gol mais importante da história do futebol. Do futebol. Talvez ele tenha exagerado. Qual o estádio mais importante da história do futebol? Maracanã. Qual o gol mais emblemático do Maracanã? O gol de barriga 95. Não, não. O mais emblemático é esse. É indiscutível. Eu não quero saber de novo em vocês. Então o gol mais emblemático é o futebol. Você não abriu para a discussão. É, isso eu vou discutir. Vocês estão errados. Tenho até a minha opinião e eu vou vocês ter errado. O gol mais emblemático. O gol do Pet é muito mais emblemático do Maracanã. Ah, muito mais emblemático. 2001 é bom. Maracanã, caralho. Muito mais emblemático. O gol do Pet tem aniversário do gol. Nunca é aniversário do gol de barriga. A coisa mais importante do gol do Pet é a narração do garotinho que é tricolor. É a coisa mais importante do gol do Pet. Que eu ouvi no chá, aliás. Ouviu no ar. É verdade. Ouviu? Ouviu. Demoral para te quebrar um pouco. Eu te vi no ar agora, vai. E aliás, ele narra o gol do gol de barriga. Para mim, é melhor na ação do garotinho. Para mim. É o gol mais importante do Maracanã. E esse é do Maracanã é a história do gol mais importante da história do futebol. Mundial. Mas um corte, hein? Para a parte do Pet é o gol mais importante da história do Mundial. Cara, mas é lógico isso. manter a minha cidadania tricolor, não irei comentar. Porque eu não vou comentar. Mas então o relato agora... Eu até falei isso com o Phil quando ele foi apresentado. Eu falei, cara... Você pensa diferente. Não, o gol de barriga, para mim, o gol de barriga é maior do que Renato Gaúcho no Fluminense. O Renato Gaúcho é o jogador. O gol de barriga é uma instituição, né? É, quando você bota o treinador ali também, tem aquele fator, pô... Copa do Brasil. É, não. O título da Copa do Brasil e depois a campanha na Libertadores. Tem ali um fator que rola uma discussão na minha cabeça também. Mas como jogador, para mim, é fato. O Renato Gaúcho fez todo o tricolor. Mas naquele ano de 95, o Renato estava, assim... Mas jogou... Mas, cara, eu fiz um vídeo lá no canal... Ele jogou bem todos os fãfus, praticamente. Então, mas eu fiz um vídeo lá no canal, você pega ele para ver o ano, o Renato tem um momento ali que ele tem discussão ali se ele é titular, porque tinha a Ezra, tinha a Leonardo e tal. Tipo assim, é o ápice. Mas do meio para o final daquele carioca já não tinha mais isso e no brasileiro ele continuou jogando bola, né? Joga, não. Ali, isso até... Esse vai ter as semifinais com o Santos, né? De 4x1 aqui para tomar 5x2 lá. Foi o Santana, né? Nesse caso todo ali mesmo de Renato, tipo... Todo tricolor, acredito eu, que hoje, se fosse mudar... Ó, você pode mudar aqui o gol de barriga. O cara ia escolher a Ezio para fazer, por exemplo. Ah, é? Se é... Não, assim, não estou falando. Eu nunca parei para pensar isso, mas é porque é tão grande o gol do Renato ali que é difícil... Se na súmula é a Yuto, né? Na súmula é a Yuto. A Yuto fez. O Phil adora esse assunto, adora esse assunto. Nossa, é porque eu acho saturado demais. Não, não... Você, não, mas quando, sei lá, acho que o Fluminense TV para o gol do Ailton, vamos discutir. Não é o Félix, mas eu fico assim, não. Esse assunto não, esse assunto não chega mais. Esse assunto já deu. Já entendemos que a súmula não está o Renato. Já entendemos isso. Tem isso de gols que a gente talvez mudaria, né? Acho que o mais clássico... O de Renato não mudaria, não. A galera não mudaria, né? Mas seria um exemplo se pudesse mudar. Mas o gol de Sheik... Então, cara, eu não consigo ficar mudando. Gol do Guarani, né? O gol de Sheik ali é... É porque eu acho o gol uma parada tão importante que eu fico com a agonia de mudar, entendeu? É, não, mas assim, se pudesse escolher ele. Tinha 11 jogadores em campo. Tira o goleiro. Tinha 10. Não, sim. Outros 9 você não trocaria para qualquer um dos outros jogadores. Não seria o Sheik. Tinha bom, tinha o Washington, Tinha o Conca, né? Tinha o Conca. Não, o Conca não. Prefiro o Sheik. É mesmo? É só para... Só por causa dos 3 meses que ele passou no Flamengo. Não, porque ele 15 anos, dois anos anteriores, ele quis muito ir para o Flamengo. E aí... Ah, eu odeio esse personagem. Existe a opinião do Frio. Puta jogador do M10. Existe a certa. Útil. Tirando o jogo contra o Guarani, que ele não quis jogar porque era decisivo, ele jogou porra nenhuma que ele jogou. De resto, é um puta jogador. O Conca virou... Jogou 37 rodadas daquele campeonato. Sim. Bem, hein, pô. O cara pôta 37. Não, o Guarani não jogou, não, porque varia título. Olha aí. Só trocaria por outro. Bota aí, Bernardo. Com a certeza. Chegou aí. Eu acho que eu trocaria também. Eu trocaria. Trocaria, porque é tipo... É porque eu acho bom. Eu acho bom. É uma parada muito importante. O gol que eu mais comemorei na vida é o gol do Sheik. É. É provavelmente o meu também. É o título brasileiro, né? É, é o primeiro ali. É uma fila que estava agulhada. No estádio de Natal Santos. No Engenhão, por favor. Só vou botar o Engenhão. Pô, eles ficam loucos com isso. Eu também consigo falar. Eu não ganho porra nenhuma lá O primeiro jogo do Engenhão eu falei assim, venceu. Ah, o gol de... Não, perdeu dois alfabetos. Primeiro gol do Alex Dias. É, é. Isso aí, galera. Seguinte, chegou aqui a nossa pizza. Forneria Original. Alô, doutor Forneria. Tamo junto. Primeiro parceiro aí do Charla Podcast. E cada vez mais firme essa parceria. A gente está feliz demais. Lembrando para vocês. Quer pedir a Forneria Original? Primeiro, acesse o site fornerioriginal.com ou baixe o aplicativo da Forneria Original para você pedir a sua pizza, beleza? E sempre com o cupom CHARLA10 porque você tem 10% de desconto. Inclusive, o cupom está aqui embaixo na descrição. E o QR Code está aí, ó. Aqui? Isso. O Bernardo bota para girar. Aqui está um desses lados. É, vai no QR Code que você já caiu no aplicativo. Já bota ali que vai direto. Ou no site, já pede sua pizza. Na moral, beleza? Isso aí. Cara, tem na descrição também o link direto do delivery. Isso. É isso aí. Palmas para a resenha. Estou fechado com a tropa do Fluxo. Ficou sensacional. Está apelando, está apelando. Está apelando. O cara já dava o Gerson do lado. A narração do gol do título, ele vai voar. Né? Ele vai voar longe. Ele vai voar longe. Até pensou, ele já brilhei no gol do Gabigol. Vai ser o toque do meu celular. Vai ser o toque do meu celular. A narração do Fluxo. Ele vai voar no gol do título. Gol de foto do Nenê, imagina. Fio e Gabriel, mano. Muito obrigado aqui. Obrigado. Bom pra cacete, galera. O podcast foi muito bom. A gente pode voltar a fazer isso aqui, inclusive. O Fluxão vai muito longe na Libertadores. Então, o espaço é longe demais. Vai até Montevidéu. Exatamente. Eu não sei se tem uma régua dele que seca ou ele o que, claramente, que exige o ódio do meu time. E eu fico na dúvida. Eu fiquei na dúvida aqui. Zero, ódio. É isso aí. Pra terminar. Espero que tenha sem final, Fluxo. O Fluminense, em 2021, será campeão? Será. Será campeão? Não sei. Será campeão. Será campeão. Será campeão. Olha. Não, eu sou maluco de responder não. Exatamente. Não, não, não. Não, não. Vou tirar o personagem clubista que vai ser campeão. Vocês vão voltar aqui. Você não consegue tirar o personagem. Ele não consegue tirar o personagem clubista. Eu só não sou clubista quando eu não bebo. Eu bebo todo dia, irmão. Aí é foda. E vocês vão voltar aqui. A gente vai debater isso aí. Se foi ou se não foi. E vão também no camarote do Vaguinho. Ui, saudade. Eu vim de mim isso aí. O Vaguinho, ó. Comei uma galinha daqui, tá? Ô, Vaguinho. O Vaguinho. Betão, mais uma charla pra conta. Tamo junto, irmão. Bilhando demais, irmão. É isso aí. Fuguei que tem ré, irmão. É isso. Ninguém freia o talento. E dá o bico nas mochilas pra longe. Mochila pra longe, sempre. Sempre. Isso aí. Seguinte, ó. Dê o like aqui na nossa live. Em breve os cortes. Tem muitos cortes, hein? Uhul. Muitos cortes aí. Tem tempo. Fique ligado. Exatamente. Tem tempo. Estamos cuidados assim que a gente gosta. Contribuindo. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Tamo junto. Esse é o Charla Podcast. Valeu, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.